Vou declarar mais um poema de minha autoria, que tem como título Recado a Papai Noel Papai Noel você passa Naquela rua calçada Onde tem casa enfeitada, prédio, jardim, banco, praça Mas não passa onde eu moro Todo ano eu peço, choro Você promete não passa Porque sou um favelado pelo meu pai desprezado Que eu nem sequer conheci Filho de uma mãe errada Pela sorte castigada Que da qual, sem saber, nasci Porque sou pobre e faminto Mas será que eu não sinto que aqui bato um coração E eu não posso ser feliz Afinal, este país também me pertence ou não? Papai Noel, a favela Que o senhor tem nojo dela Também tem, criança bela Que com nada é sorridente E que o senhor nunca lembrou-se Que este sorriso doce É lhe pedindo um presente E que o senhor prometeu Mas passou num avião Nem sequer olhou pra o chão E mais uma vez esqueceu E foi levar na casa rica Pra quem não sabe onde fica Quem sofre assim como eu Mas um dia eu vou crescer E vou fazer tudo pra ser Um Papai Noel também Mas do senhor, diferente Vou distribuir presentes Sem discriminar ninguém E vou residir na favela Porque foi morando nela Que eu aprendi a ser assim Ter um coração aberto Vendo a pobreza de perto Pra Deus se orgulhar de mim E aí E aí E aí Obrigado.